Pânico, assim, em cinco anos hard. Você fazia um punk lá, o Bem Dormido, né? Que você se fodia. O Bem Dormido era foda. Puta, você se fodia muito. Eu via ele, eu via ele. Você vai lembrando ele. Você fodeu. Eu pra caralho. Eu vi fodo. Mas ainda bem, o Gui também se representa. Me representa, cara. Eu tomo no cu, mas o Gui também. Lembra metade do cabelo verde e amarelo? Lembro. Coisa horrorosa. Que bicho. Como as pessoas da rua estão... Estão muito... Bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Agora sim, já está dormido. Vamos começar. Este lado, compadre verde. Percebo que ele está gostando bastante. Percebo que... Atencione, 1, 2, 3. Aja! Aja! Este... De la FIFA vamos fazer um bolo. Vamos fazer um... Tocamos necone... De... De nada. De nada. De nada. De nada. Pasa. Mas... Oh! Bastante. 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 Glacita. Até isso na pera. Aja! Aja! Há, veio! O micro pode! O micro pode! O micro pode! Aaaaaaaah! Eu já passei muita raiva também Não só no pânico, né, cara Dos trabalhos que eu fiz, o mais intenso foi o pânico Em cinco anos hard Você fazia um punk lá, o Bem Dormido O Bem Dormido era foda Você se fodia muito Eu via ele, eu via ele Você vai lembrando ele Cara, como é que você entrou naquele Bem Dormido? Cara, aquele japonês Era um japonês retardado E aí, tava com Tava sendo acusado De pedofilia, tinha que tirar Aí tirou um retardado e entrou outro, cara Entrou eu Porra, cara Eu não sabia que o maluco apoiava tanto, cara Eu senti na pele Eu olhava e o caralho Eu me fodo Mas ainda bem O Gui também se representa Me representa, cara Tira lá o doido, põe esse aqui Nossa, velho, tinha acabado de entrar Eu falei, eu tomo no cu Mas o Gui também Lembra Tô tudo certo Lembra metade do cabelo verde e amarelo? Lembro Coisa horrorosa Coitado do Gui Que Santana Brasileirinha, lembro Mas a vingança foi do caralho, hein? É, legal Eu não lembro qual foi a vingança Porra É, de fazer tudo lá Que o Edu carcava com ele Aí invertemos no último Ah, é, verdade Pegamos o G6 e O que você fez, é verdade, verdade E, cara Cara, eu me lembro do Eros A raiva era tanto Que o Eros passou a mão no reino E passou na cara Eu lembro Puta que pariu, velho Não, não, não Não é Aquilo era um negócio maldito, cara Era, um negócio Cara, como a gente deu risada, né, velho? Era legal, cara Isso que era bom, cara Porque todo mundo ia lá e dava risada Mesmo que o outro ia lá É que eu falo É, dá risada Ficou maneiro, dicas Eu fiquei, pô Quase três anos fazendo aquilo Irmão, ganhei o bolinho Fala, meus camarada Tá começando mais uma turma do Marcelo Cendente Corta pra um Corta pra dois Corta aqui É na dois analfabetos De engraçado É dois É três agora É aqui Corta aqui Corta pra risada da Ana Maria Braga Agora corta pro galo que imita a Ana Maria Braga Ô, Giba Corta pra mim, Giba Corta a mortadela pra mim Corta o queijo Agora corta pro Silvio e Luiz Deixando escapulir a perereca Corta Vamos estudar com o Flamengo Como pode Corta pro Jô Soares Dizendo corta pra mim Corta pra mim Corta pro Marcelo Dizendo correto 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 Dois mais dois São quatro Correto 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 Tô correto Correto Quem digo Enfia a faca na própria barriga E morre Percival Que que rolou Percival Rolou que ele pegou a faca Com a mão aqui Com a lâmina pra cá Enfiou na barriga Morreu Se ele pegasse ao contrário Com o cabo Ia ficar dando à toa Não ia machucar Ia machucar a costela Só Mas Percival Onde foi isso Percival Onde o mendigo Se matou Meu irmão Na mansão Na casa do Do Tarcísio Meira Foi na casa dele Foi na rua Meu irmão Foi na rua Mendigo de que? Mendigo ficar na rua Olha que tem mendigo Em varanda De casa Não tem Tem na rua Foi na rua Que ele morreu Mas que rua Não dá pra saber Você não falou a rua Percival Eu quero saber o seguinte O mendigo Enfiou a faca Na própria barriga Foi isso Percival? Foi isso Pra que Percival? Queria Talvez Queria matar a fome Vamos ver o que vai ter Agora no programa Do meu amigo Grito Júnior Com você Grito Júnior E daqui a pouquinho No programa da tarde Vai estar super legal Vai ter Elisel Surros Resolvendo o problema Resolvendo o problema Tiziane mostrando Receita com aquele cara Com cara de bundão Como é que é o nome dele? Zé Tugues Aqui Maravilhoso Aqui Aqui ó Segura essa aí Com o pai Eu não sei pra que fazer isso Vamos saber Da Copa das Confederações Da FIFA Com o Nelson Repórter É com você Nelson Repórter A Felipe Fontanese A gente está aqui Na frente do estádio Da torcida do Brasil Nelson Com o barulho do inferno Nelson Com o torcer Nelson aqui Para o pô Nelson Que tira a minha Concentra Nelson Aqui Só um instante Que a gente está O Nelson aqui Tá o Nelson Qual que é o seu nome? Nelson Tudo bem Nelson Tudo bem Como é que você está achando Da Copa das Confederações? Eu estou gostando Da Copa Nelson Mas ó O preço está caro Para cá Nelson Está até difícil Contrar o Nelson Hã? O Nelson E Nelson E Nelson Entrada Entrada Desculpa Eu dei um pouco Pé Nelson Você está confiante No time do Bra Nelson Do Felipe Com a Nelson Estou 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 O nosso hino Nasceu Nelson Manda bala A gente faz Pé Nelson Vai lá Ouviram do Ip Nels As margens Pra Nelson De um povo Herói Nelson Tubrado Rilton Nelson Corta pra mim Nelson Repórter Você já encontrou Algum famoso Por aí no estádio Ou não? Ele tem o Smart Nelson Que ele comprou Recente o Nelson E ele tirou Várias fotograma Nelsons Com vários atores Glow Nelsons Tem aqui A Iris Stefan Nelson Que é da rede Nelson De Telev Nelson Tem aqui Da Nelson Tem o Murilo B Nelson Tem a Débora Fala Nelson Tava de mão dada Estou quase namorando E aqui também Tem o Rubens Barri Nelson E tem também A cantora Thalia Quando chega a hora Do furdunço É sinal De que ele está Num pedaço Com vocês O hipnotizador Fábio Cruentes O bem dormido Levanta a perna Levanta Levanta sim Levanta Levanta mais Levanta mais Agora Mira, mira Mira um pouquinho Mira um pouquinho Boa noite Boa noite Estamos começando Um show de hipnotismo Vamos receber diretamente Ele O grande astro De esse quadro De Podemí Dele, dele e dele De todos nós Guilherme Santana Como as pessoas Da rua Estão Estão muito feliz Bem dormido Bem dormido Bem dormido Bem dormido Agora sim Já está dormido Vamos começar Criando Uma longa Uma longa Uma longa Uma longa Uma liga de dorada Coffee, coffee Estamos aqui Com duas tintas de cabelo Verde e amarela Que são as cores da seleção brasileira Que vai disputar a Copa das Confederações da FIFA Vamos começar Este lado vai para ir verde Percebo que ele está gostando bastante Percebo que ele não tem nenhum cheiro Não tem nenhum cheiro de nada De nada? Tire os saltos Porque está incomodando muito o barulho Guarda para mim Eu vou levar Atenção Vamos dar um corte de tempo Para que tu em sua casa Veja Como vai ficar O cabelito de Guilherme Santana E depois Vamos comemorar Com algo Impresionante Agora podemos revelar Atenção 1, 2, 3 Ah! Este Este Maravilha Para comemorar La Copa das Confederações da FIFA Vamos fazer um bolo Vamos fazer um 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 Bastante 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 Glacita Atenção 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 Bota com água, bota com água! Não derruba, não derruba! Vem equilibrado! Vem equilibrado! Os corajacitos, passou-te com fecha. Não creio! Ah! O micro não pode! O micro não pode! Serejitas! Olha que gostoso! Vê se está bom. Gosta muito. Agora este bolo que estamos fazendo é um bolo formiguero. Bolo formiguero? Não, formiguero. Vem dormindo. Vem dormindo. O nome dessa formiga é formiga lava pé. O que é isso? Vem dormindo! Vem dormindo! Vem dormindo! Vem dormindo! Vem dormindo! Agora você vai colocar a mão esquerda. Coloque a mão esquerda porque senão a masturbação vai ser corrompida. Opa! Caiu de carita. Foi de carita! E só coloca a plesta. Vem dormindo. Vem dormindo. Vem dormindo! E chegamos ao final de mais um programa do Marcelo Cendente. Aí eu te pergunto, você sabe onde fica o ponto G de uma mulher gorda? Sabe não? Fica na etiqueta. Forte abraço, até semana que vem.